Uou, Castify no ar, este é o episódio 41, eu sou o Arthur Justino, Zika Memo. Hoje vamos falar de Recai de Mob, MC Rian, Achante, tem serviço público pra população e vamos atender o saque do Insta, that's it, that's it, castify. Vamos dar start falando, Recai de Mob, rapaziada aí canetante, soltaram uma nova chamada Confortável 2, Zika Memo, Derek, The Fidelis, MC Gu, Zika Memos, mano, é flow bem melódico ali, o rolê dos mano é isso e a letra legalizante, Parental Advisor Power Shit, os mano fala Memo, Drug Shit, Guns, Anything Like That, Hot, confere esse som confortável 2, recado de Mob que a rapaziada estourou porque eles fizeram 100 milhões num vídeo ali, pá, o bagulho bateu forte, eles tão forte lançando música atrás de música, eles mencionam nessa letra aí, fumo na Blunt, naquela Mercedes, eu chapo porque eu curto os carangos, Mercedes, AMG, V8ão, C63, fumo na Blunt, na C63, Terec, Zika Memo, confortável 2, se liga nesse som, Recai de Mob. Vamos agora passar para o próximo subject, falar do MC Rian, pata com som novo chamado Melhor Vibe, Zika Memo com a rapaziada Felipe Rett, Caio Lucas, Chefin, os manos ali também, canetante, pique e recai de Mob, canetante, fala Memo, eles mencionam nessa letra aí, jogando na minha cara porque passei na TV e curioso, MC Rian aí ó, passou na TV porque os copes ficaram tristes, parece que teve uma treta com o carango dele, a Ferrari, cavalinho amarelo, Zika Memo, e aí, pá, nos outros canais ali porque tem aquela parada, funk trap, algumas pá, algumas estruturas não querem que o bagulho pá, chape, então tenta dar uma queimada e aí, jogando na minha cara porque passei na TV, sume MC Rian, você que brilha, piscoso, esse som deles aí ó, batendo 9 milhões em poucos dias, Zika Memo, Zika Memo, Achante, vamos falar da Achante agora, MC Rian, melhor vibe, vamos pular para a Achante, cantora norte-americana, Zika Memo, tá com uma música chamada Falling For You, Falling For You, Falling For You, Zika Memo, eu curto muito o rolê dela, só sonzeira, pá, ela já fez vários feats, fez feat com o Jahuli, Zika Memo, confere esse som aí, Falling For You, Falling For You, porque o bagulho é Falling Love, Falling Love, oh ladies, também, quem não vai se apaixonar, Zika Memo, confere esse som Achante, Falling For You, uou, agora vamos passar serviço público para a população, that's it Zika, that's it Zika, vamos falar do Sesc, vários shows estão acontecendo aí, então confere a agenda do Sesc, facilmente na internet você busca, meteu Sesc lá o bagulho, então terão shows aí, Jurema Peçanha, no som do Pasquim, pá, muito som bom no Sesc, estruturas boas ali para curtir o som, comer um bagulho, beber um bagulho, pá, os manos vendem uma gela também, então suave, tem a Jurema Peçanha, ela é o rolê do samba, pá, fez aquele trampo berço do samba de São Matheus, Zika Memo vai ter com ela mais cinco músicos, pá tocando, cavaco, Kelly Silva no back, Zika Memo, confere esse rolê, Jurema Peçanha, vai ter show também no som do Pasquim, esse bagulho é bem cultural, Sesc 1000, então confere aí serviço público com baixo custo ali, você vai ter um rolê cultural, pá, vai conhecer uma mina, conhecer um mano e Zika Memo, serviços públicos para a população, Zika Slane, é a real, Castify, o melhor podcast de música, passando informação da forma real, Zika Memo, agora vamos atender Saque do Insta, Zika Slane selecionou ali, aí Zika Slane, eu acho que eu que tenho que selecionar, mas eu vou pegar a que você selecionou, Zika Memo, tem uma aqui ó, Tati TH, vamos aqui, é isso aqui, convidados, Castify, cadê os convidados? Ah, Zika Memo, Tati TH, legal, muito obrigado pela pergunta, se quiser mandar mensagem aí ó, saque do Insta, Arthur Justino Underline na DM, that's it, então convidados tem que ir os episódios aí ó, tem que procurar aí, porque o bagulho é vários episódios, estamos a milhão, então convidados aí, tem dois convidados, três, o bagulho tem que ver os episódios, o bagulho é Zika, Zika Memo, muito obrigado pela pergunta, that's it, Zika Slane, that's it, então agora a Castify chegando perto do final, é isso aí ó, melhor podcast de música, Pocket, em poucos minutos você se liga nos sons quentes, o que que tá acontecendo agora na música, Recai de Mob, MC Rian SP, Achante, Zika Memo, muito obrigado, aguarde os próximos episódios. "... Kestify!" chegando ao final Dupu zikka do dupu zikka do dupu zikka do dupu, z focal kanem bem, oito justino... uuuuuuhuuu...